No vídeo de hoje, iremos construir um bunker bilionário do Shopee, então se você quer ver esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho, bota! Bom rapaziada, então hoje a gente tá aqui num carro com fantasma, velho, mentira, o Shopee tá ali dentro, e cara, hoje a gente vai construir um bunker bilionário do Shopee. Cara, vai ser esse negócio sensacional, o Trevor já tem um bunker, o Michael já tem um bunker, e o Franklin já tem um bunker, cara. Agora só falta o bichinho de estimação do Franklin, que é o Chopão, velho, no último vídeo que eu trouxe o Shopee, eu quebrei todos os ossos dele, então se vocês não viram, vão lá ver que tá top. Cara, o Franklin já tá organizando a parte da construção, ou seja, já tá sendo construído o nosso bunker lá na nossa mansão, velho. E primeiro, velho, eu quero me divertir com o Shopee, velho, vamos lá no pier se divertir com o Chopão, velho, imagina o Chopão indo lá na montanha russa, né, então a gente tem que passar nosso tempo até que o nosso bunker seja construído. Vamos lá rapaziada, tamo aqui com um carrinho velho que eu acabei de roubar na rua, e mano, vamos lá passar nosso tempo, ai senhora, desculpa, meu Deus, matei a senhora ali. Não, não morreu não, cara, que sorte, hein, vamos lá rapaziada, tamo chegando então aqui no pier, o pier de Santa Mônica, e velho, vamos lá pras atrações, olha lá, montanha russa ali, né, não, montanha russa não, é, montanha russa e a roda gigante já tão ali, cara, primeiro a gente vai na roda gigante, velho, depois a gente vai com mais emoção para a montanha russa. Bora lá Chopão, corre meu querido, olá cara, olá rapazes, eita, foi sem querer tio, bora então na roda gigante, cara, vamos ver como é que entra aqui, será que é só chegar aqui? Você não tem dinheiro suficiente? Quem disse cara, agora você vai ver se eu não vou ter. É rapaziada, não vai ser possível eu andar nesses brinquedos porque eu não tenho dinheiro suficiente, eu também não consigo adicionar nem com o mod e nem pegando das pessoas, velho, porque eu tô num cachorro, né, eu acho que isso é um pouquinho de sentido, Mas é estranho, eu tô na escola, cara, eu queria andar de montanha russa e negócio com o Chop, velho, coitadinha, um cachorrinho que ia precisar de se divertir, mano, vamos ver onde a gente pode ir? Cara, tem um barco aqui, né, a gente pode andar de barco, velho, na real, vamos no cinema. É, guys, eu acho que eles também não aceitam cachorros no cinema, gente, cara, e agora o que que eu vou fazer, velho? Mano, eu não sei o que eu vou fazer, talvez eu assalte um banco com o Chop? É, rapaziada, eu também acho que não vai dar muito certo, velho, ah, o Chop é bem limitado, mano, eu vou ter que pensar num negócio bem legal pra gente fazer. Bom, tô aqui então no campo de golfe, velho, vamos tentar jogar um golfe aqui com o Chop, ó, o rapaziada segurando o taco e pá, ó, tem bandeira de todo que é país, menos o Brasil, né, o povo ama o Brasil, gente, é um negócio, assim, sensacional. Ó, ali tem um carrinho de golfe, velho, eu acho que eu vou pegar esse carrinho de golfe e, mano, vamos tocar o terror aqui nesse campo, velho, vamos atrapalhar todo mundo que tiver jogando. Não liga, ô, maravilha, viu? Nada dá pra fazer com o cachorro, velho. Ó, meu querido, olá, tudo bem? Tem um maluco parado ali, velho, meu Deus do céu, agora não tá mais, né? Ó, tem uma arma, é, não dá pra atirar também. Eita, nós. Bom, vamos ver esse maluco de taco aqui, velho, o que eu consigo fazer com ele. Olá, meu querido! Uhul! Eita, preula, moleque! Será que eu vou conseguir pegar um taco? Ai, não vou, foge, foge, eu vou morrer, velho. Meu Deus do céu, cara. Vamos tentar pegar esse carrinho de golfe aqui, velho, ele tá em movimento, eu acho que ele não tá trancado, né? Minha senhora, dá licença aqui pro cachorro, senhora. Isso, dona. Aê, agora tá liberado, cara. Olá, senhor! Mano, normalmente quem joga golfe é tudo riquinho, né, velho? Talvez eu tô falando uma bobeira aqui, mas é o que parece, mano. Qualquer dia eu vou jogar golfe, velho. Tá, estamos aqui então, dentro do negócio, vamos quebrar tudo. Porque a gente é vândalo, né, na real, o chope é vândalo. Olá, meu senhor! Tchau! Isso, não vai jogar mais. Vocês também não vão jogar mais. Ai, que feia! Olá, meu querido! Tudo bom? Valeu! Pera, eu acho que esse cara era o que ia me avisar se tava pronta a construção ou não, velho. Ele trabalha lá na obra, mano. O que ele tá fazendo aqui, velho? Ó, meu querido, vai trabalhar, vai, meu querido. Oi, senhora! Coitada, velho. Tô tocando terror aqui no campo de golfe, gente. Um, dois, três e... Uhul! E morri. Mentira que eu morri com a água. Ah, mano, mas o cachorrinho é muito frágil, velho. Bom, galera, já que ninguém gosta de mim, velho, eu vou tacar o terror. Eu vou chamar a polícia. Eu vou tentar roubar uma viatura da polícia. Aí, sim, vai ser legal, cara. Pô, eu não consigo no cinema, eu não consigo pegar dinheiro. Eu não consigo jogar golfe, eu não consigo atirar. Cara, os cachorros não podem fazer praticamente nada, velho. Mas chamar a polícia e roubar a viatura, eles podem. Bom, rapaziada, tô com cinco estrelas de procurado. E, cara, vai vir a polícia da cidade inteira atrás do chopão, velho. Olá, polícia! Eu tô desarmada, tá? Então não tem motivo pra você atirar em mim. Apesar de ter matado várias pessoas, não tem mesmo motivo. Vou roubar a viatura, velho. Para de morder e roubar a viatura, velho. Ah, não, mas tá de brincadeira. Tá de brincadeira, cara. Rouba a viatura. Que isso, foge. Mete o pé, mete o pé. Eita, nós tem até a baé pra trás de mim, moleque. Ó, o águia pousando. Hoje não, águia. Meu Deus do céu, o cara tem dois helicópteros atrás de mim e da polícia, mano. Olha a situação, velho. Enquanto que o nosso bunker não fica pronto, vamos tacar o terror. Aí sim, lá vai ser nosso refúgio. Olá, polícia! Tudo bom, cara? Goodbye! Bora lá, olha o strike que eu vou fazer, rapaziada. 3, 2, 1 e... Eita, preola! Tchau, meu querido! Vou fazer outro strike aqui. Ai, não deu tempo, velho. O cara foi mais perto. Tchau! Ah, não ficou sem porta. Não, não, não. Ah, como o cara fechou a porta, velho. 3, 2, 1 e... Ei! Meu Deus do céu, agora já era tudo. Eita, preola! Bom, rapaziada, fiz o caos então aqui, né? Então agora já falaram que o bunker está pronto. Pega, pega, pega! Bom, rapaziada, então estamos chegando aqui no nosso bunker, velho. O nosso bunker é bilionário e ultra secreto. Tanto é que olha o lugar que está o nosso bunker. É perto aqui de onde mora o Trevor, velho. Então, cara, só bora. Mano, o Trevor não tem essa sorte que eu tenho, né? Afinal, a gente é rico. Olha o portão automático, moleque. De madeira. Quem imaginava, né? Então bora entrar no nosso bunker. Bora! Eita, preola! Olha, aqui já tem uma moto, cara. Será que eu consigo subir? Consigo. Vai ser até melhor para a gente conhecer o nosso bunker. Ó, aqui tem uma oficina e tudo mais. Câmera de segurança, cara. Aqui, ó, uma piscina, mano. Com um túnel. E lá tem um carro também, cara. Um carro de refúgio, né? Olha que massa, mano. Aqui tem o mapa da cidade. Ó, 3D o negócio, moleque. E isso aqui, uns pontos, sei lá, de algum golpe que a gente pode planejar. Olha um droninho, mano, me seguindo. Cara, eu tenho esse drone na vida real, gente. Eu tenho esse droninho na vida real. Muito legal. Ó, aqui está um negócio, um quadro de planejamento e tudo mais. Aqui a central de controles. Eita, tiro lá em cima, hein? Cara, o negócio é bilionário mesmo. É ultra secreto, velho. O negócio é da NASA, fi. Ó, aqui tem uma cama para o Chop, para o Franklin também. Olha, tem um aquário com tubarão, velho. Ih, meu Deus. Será que dá para entrar nesse aquário aqui, mano? Depois eu vou tentar ir lá em cima e mergulhar nele, velho. Mano, tem até um tigre, velho. Mano, tem um tigre aqui, moleque. Ih, meu Deus. Ele está protegendo aqui onde a gente vai dormir, né, velho? Carambó, tem uma cozinha e tudo mais. Deixa eu ver se tem louça. Ah, tem que ter louça, né, velho? Aí tem um picles, detergente, pão, micro-ondas. Tem tanto que uma cozinha tem, na real, né? Caramba, que legal. Máquina de lavar. Velho, o negócio é completo, mano. Não é à toa que o Franklin pagou bilhões aqui para o Chop, né? Ó o radião, a sala, velho. Tem até videogame. Mano, ó Xbox ali, velho. Caraca, que legal. Ó, dá para a gente ligar o rádio? Deixa eu ligar ali o rádio. Estou preso. Caí na piscina aqui, mano. Piscinão, Rio Tietê. Bom, rapaziada, então vocês já viram que deu ruim ligar o rádio ali e cair na piscina, né, velho? E bora lá. Liga. Ah, não liga mais a moto, mano. Pelo amor de Deus, que coisa bugada, hein? Ó, tem até um carrinho ali. Caraca, velho. Que legal. Uma lareira também. Incrível, gente. Ó, lareirinha aqui e tudo mais. Um carrinho para o Chop andar. Velho, que legal, cara. Mesa de sinuca. Tem até uma pomba cagando ali, né, velho? Olha essa pomba, mano. Eita, pombinha. Caga aí para nós. Ela está cagando mesmo. Cagou mesmo, velho. Eita, a prela não viu o que eu falei, velho. Tá, não ultrapasse. Cara, eu sou o dono, velho. Eu ultrapasso, mano. Olha que uma coleção e tudo mais de quadros, velho. Tudo dá para a história, mano. Para a gente colecionar, né? Que a gente coleciona e tudo mais. Que vale a maior grana, mano. Então não é qualquer um que pode entrar aqui, velho. Tem academia. O que tem aqui nessa salinha? Entra, Chop. Aqui é um banheiro só para mim, cara. Eita, nóis, hein? Tá, bora sair daqui então. Aqui tem uma academia. Eita, moleque. Que coisa legal, gente. Comente aí o que vocês estão achando. Oh, aqui é um arsenal, mano. Aqui é onde a gente produz as armas e tudo mais, cara. Bem legal mesmo. Aqui é onde a gente treina o nosso tiro e tudo mais. Só que eu não consigo atirar, né? Então daí fica para o nosso pai, o Franklin. E, velho, esse tigrinho aqui vai ser amigo do Chopin, né, mano? Oi, tigrinho. Belos amigos agora. Bom, gente. Estou com um drone aqui, velho. E olha o início do aquário, mano. É gigantesco. A gente encontra um tubarão, velho. Tem que ir lá por cima das instalações. É bem escondido mesmo. É para ninguém sair e ninguém entrar, cara. Esse bichinho, quando morrer, vai ter que morrer aqui, velho. Ninguém vai conseguir tirar mais, velho. Então, cara, bora lá que a gente já conheceu o nosso bunker secreto e bilionário. Ó, estamos subindo, cara. Ó o elevador. Que legal, moleque. Mas, bom, gente. Isso aqui foi o vídeo de hoje, então. Se divertimos aí um pouquinho com as mordidinhas do Chopin e tudo mais. Conhecemos o bunker bilionário dele secreto, velho. Ninguém imagina que ia ter um bunker nesse chiqueiro aí, né, moleque? Mas, gente. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Até o próximo vídeo. Beijo no K1. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.